É meu povo, segunda-feira de carnaval, samba no pé, Valdir. Mas teve gente que aproveitou e não foi pra sambar na avenida não. Então, teve gente que foi cometer homicídio na capital amazonesal. De muita informação, muita coisa hoje no programa. E você vai conferir todinho a partir de agora. Muito bom dia, meu povo. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia a todos aí de casa. Vocês aí que estão nos assistindo. Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. É a minha diretora que está aqui me perguntando se estou ouvindo. Estou lhe ouvindo, diretor. Bom dia a todos aí de casa. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Convide vocês. Estou lhe ouvindo, diretora. Convido vocês a participarem aqui do nosso programa. Através não só da TV, como eu sempre digo, né? Isso mesmo. Vocês já sabem, né, Luiz? É o Face. Até o WhatsApp, meu amigo. Você pode acompanhar. Se não assistiu, pede lá do vizinho, do seu amigo, da sua família. E manda essas mensagens. Manda o vídeo completo. Manda o programa inteiro pra gente. Meu povo, o programa especial de Carnaval já começou. Chama todo mundo. Chama papai, chama irmão, chama titia. Chama os gatinhos, reúne o cachorro também, passarinho. Que o programa é na mídia. Já está começando. Meu amigo, a parada é séria. Estamos no 220. Sabe por quê? Porque no Tarumã, uma adolescente de 15 anos teve o útero dilacerado. Isso depois de sofrer um estupro, sabe o quê? Coletivo. Ela teve que passar por cirurgia para a reconstrução do órgão. Segundo a polícia, quatro homens a violentaram. Dois já foram presos e os outros dois permanecem foragidos. Mas eu tenho certeza que eles serão encontrados. Sabe por quê? Tenho certeza que eles estão até assistindo o programa na mira. Mas eu quero convidar a Patrícia de Paula para contar essa história aqui na minha tela. O crime foi dia 12 de fevereiro deste ano. Segundo a polícia, a jovem de 15 anos foi violentada durante quatro horas. Segundo a delegada, a adolescente de 15 anos estava a caminho da escola quando encontrou o Bruno, que é um vizinho dela. Ele a convenceu de levar até a casa dele. Lá foram encontrados umas quatro rapazes, todos fazendo uso de drogas. E foi aí que aconteceu o estupro coletivo. A menina teve que ser submetida a uma cirurgia e passou sete dias internada numa maternidade. E foi por isso que a polícia soube, porque a própria maternidade informou sobre o caso. Nós fomos notificados pela maternidade Moura Tapajós, que é quem cuida, quem presta o atendimento de urgência à vítima de violência sexual devido à gravidade das lesões apresentadas pela vítima, que chamaram a atenção tanto da equipe médica quanto da equipe policial. Daniel Lima, de 23 anos, foi preso na comunidade Parque São Pedro, no Tarumã. Já Bruno Evangelista, de 19 anos, foi detido no centro de Manaus. A família da vítima disse que não acionou logo a polícia por causa de ameaças de morte. Medidas de proteção foram tomadas para resguardar a vida da adolescente. Ficamos muito preocupados com a situação da vítima e estamos nos cercando de todas as providências necessárias para isso, inclusive transferência de escola, para que ela não fique exposta novamente a esse tipo de crime ou alguma represália. Os dois presos foram indiciados por estupro e a polícia agora busca outros três envolvidos. Dois são menores. Obrigado, Patrícia de Paulo. Já quero aqui, minha diretora, abrir o telefone aqui para o povo que está em casa. Tenho certeza que tem gente já nos assistindo, porque o povo não perde o programa na mina mesmo em feriado de carnaval. Minha gente, a garota de 14 anos de idade esteve aí no seu útero dilacerado por esses animais. Ela está numa situação que você que está em casa não tem noção. Além dos problemas psicológicos, os problemas físicos que aconteceram com essa garota. Apenas 15, 14 anos de idade, imagina, ela está numa fase de crescimento. Quatro homens, quatro homens estupraram a garota, foi um estupro coletivo. E dentro desses quatro, dois menores de idade, dois menores de idade, dois delinquentes, dois animais, Juntamente com esses camaradas aqui, que na hora de cometer o estupro, estão com a cara levantada, rindo na cara da menina. Entendeu? Fazendo ela fazer tudo o que eles quiserem ali no momento. Agora, quando é apresentado, mostra aqui para mim. Olha como é que eles ficam aí, ó. Aparece um tatu. Coordinário. Um colhido aí. Ai, ai. Eu tenho certeza que a polícia vai encontrar esses dois menores. Mas sabe o que é que faz? Joga dentro do presídio. Não é o mesmo crime? Não é o mesmo crime? Não estava lá na hora de cometer o crime? Eu fico assim, cara. Eu fico muito chateado. Sabe por quê? Porque a lei, ela não é nem que ela seja falha, não é nem que não tenha lei. Mas o problema é que tem muita lei e que acaba beneficiando esses camaradas aqui. Porque isso são animais. Isso são bando de animal, de bicho. Não é para estar na rua, não. Então, eu já alertei aqui pai, já alertei mãe, entendeu? Para tomar cuidado com seus filhos, com seus filhos. Jovem, você que tem de oito, né? Que já consegue andar, sair na rua para comprar um quilo de açúcar, comprar essas coisas. De oito a quinze anos, dezesseis, dezesseis, dezessete. Tome cuidado. Se um homem está chamando você para ir para a casa dele, não é para tomar cafezinho, não. Não é para pedir açúcar emprestado, nem farinha, não. É porque ele quer fazer alguma coisa de ruim com você. Então, você que está em casa, que está me assistindo, tome cuidado para que você não seja vítima desse tipo de coisa. E você, menina de doze, quatorze anos, você, garotinha, tome cuidado. Quando você for sair de casa, já que seu pai confia em você, mas mesmo confiando, eu peço a você, papai, você, mamãe, para que você não deixe seu filho sair sozinho. Se você tem condições de levá-lo até a escola, se você tem condições de levá-lo a cursos, leve seu filho, para que ele não seja vítima. Agora, se você não tiver condições, provavelmente, pelo menos, oriente, converse com seu filho antes de ele sair de casa, com seu filho, com sua filha. Oriente bem ele, meu filho. Não saia, né, quando você vê pessoas na rua, quando você vê um homem muito próximo de você, volte para casa. Entendeu, gente? Por favor, não faça isso. Não deixe seu filho sozinho. E se você tiver condições, agora eu quero atender o primeiro telefonema dessa segunda-feira, lá no bairro da Compensa. Alô, meu amigo, minha amiga, bom dia. Faça a sua denúncia, você já está na mira. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Amigo, gostaria de comentar, né, com os vagabundos desses aí, né, faz isso com uma criança. Eu tenho duas filhas, amigão, entendeu? Duas filhas pequenas, né, uma de doze, uma de quatorze anos, né? Então, mano, eu fico revoltado quando vejo um negócio desse, né, amigo? Eu acho que um vagabundo desse, que Deus me lhe, fizesse isso com uma filha minha, eu ia atrás dele e pensava lá matar um vagabundo desse, sabia? Né? Poxa, um vagabundo desse fazia isso com uma criança, você já pensou, rapaz? Né, eu fico olhando, porque eu estou aqui, ele está indignado aqui, de ver esse negócio. Né? Poxa, então aí eu estou ligando assim para falar minha indignação com um vagabundo desse, com os vagabundos desse aí. Tomara que sejam presos e baixos patentesiários e lá eles sofrem as medidas que têm que ser feito com eles. Valeu. Tá ok, meu amigo, obrigado pela audiência. Um grande abraço para o povo da Compensa, que a audiência é grande do programa Namira lá, na Zona Oeste de Manaus. Essa é a revolta de quem tem filho dentro de casa. O cara disse que tem dois filhos dentro de casa. E aí? É indignação de um pai. É indignação de um pai. Eu tenho certeza, tenho certeza que outros pais pensam da mesma forma. Sabe o que é que acontece? A mãe disse ainda, né, que não foi de imediato denunciar na delegacia, porque ainda foi ameaçada. Ainda foi ameaçada por esses bandidos. Aí você veio me dizer que o menor de idade não tem consciência do que estava fazendo. Será que não tem consciência do que está fazendo? Agora ele vai ter consciência, porque se a população pegar eles, os dois que estão foragidos... Meu amigo, eu não quero nem dizer aqui ao vivo. Eu vou deixar para o Waldir comentar essa matéria aí, porque eu já fico revoltado quando eu vejo esse tipo de caso aqui em Manaus. Exatamente, é revoltante. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para a dona Francisca, lá do Braga Mendes. Torcer, Luiz, que ela sempre nos assiste e está nos assistindo nesse momento. Dona Francisca, um abraço. Então, antes de eu comentar esse caso, tem a Stéfani da Terra Nova, que está na ligação. Põe para a gente ouvir. Oi, Stéfani, bom dia. Bom dia. Pois não, querida? Não, não, querida, porque é revoltante. Eu tenho uma irmã de 13 anos, que me fez experimentar. Infelizmente, quando ela estava indo para o colégio, abusaram dela. E até hoje, ela se mutiu, ela está agindo, tem depressão, não chega perto de mim. Meus pais tiraram logo o colégio. Por isso, tem revolução em São Paulo. Eu tenho uma professora que você sabe. Obrigado, Stéfani, pela sua participação. Olha, veja só. Em todos os comentários, toda manifestação de qualquer ser humano, qualquer ser humano, vai ser de dignação. Simplesmente de indignação. Agora, eu quero pedir, quero pedir a vocês aí que vão receber esses malditos, que eu quero dizer o seguinte, o crime por si só de estupro já é bárbaro. Porque ninguém é obrigado a manter relações com ninguém, com quem quer que seja. Se a pessoa não está afim, ela não pode, não pode ser obrigada a manter relações. Entendeu? Você, meu amigo, você vai lá no centro. Como sempre o meu diretor fala, você vai lá no centro, você vai lá na Lobo da Almada, então, na praça lá do centro, o que mais tem é mulher disponível. É só você levar lá algum trocado, algum dinheiro. Entendeu? Então, cara, você não só cometeu o crime, como abusou do crime. Você dilacerou o útero da mulher, meu amigo. Pelo amor de Deus. Então, peço pra vocês aí do presídio, tratem. Tratem eles como eles merecem, meus amigos. Tratem eles como eles merecem. Essas porcarias, eu não posso dizer que isso é um homem. Não posso dizer que isso é gente. Isso é um monstro. É como esses depoimentos aí do senhor. Tem alguém na cachoeirinha ligando? Pois não, meu amigo, tô lhe ouvindo. Bom dia. Bom dia, senhora. É muito revoltante em casos desses. Gente, como é que existe gente desse tipo? E tem parente, tem parente, que ainda escondem esses bandos de vagabundo. Escondem. Que eu, como mãe, eu seria a primeira, a primeira a denunciar, chamar a polícia pra prender um bandido desse. Isso não é uma unidade, não. Eu tô revoltada. É uma criança, gente. É uma criança. Quatorze anos. Né? Quatorze anos essa criança tem. Né? Vai passar por tramosco o resto da vida dela. Né? Agora, esses bandidos... Sei lá o quê, né? Ainda ameaço a mãe. Os familiares estão a ser abusados da criança. E esses... Ainda fica um cara abaixado aí. Se eu fosse a polícia, mostrava, cara. Levantava, cara. Levantava. Muito obrigado pela sua participação. É exatamente isso. Tem advogados? Tudo bem. Tem a prerrogativa de defender se é de lá quem for. E todo mundo tem o direito de defesa. Mas é o advogado. Não tinha menor condições, menor possibilidade. Por menor, por maior valor que seja, eu defender um desgraçado desse. Muito menos eu ser pai, defender um animal desse. Ou eu ser mãe. Porque o que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém. A partir do momento que eu tô defendendo um animal desse, é simplesmente eu estou contra a vítima. Ou eu tenho que ficar do lado da vítima ou do lado do vagabundo. O que a senhora falou aí, ela vai ter trauma. Eu espero que não, porque Deus é pai, Deus tudo pode. Mas as consequências disso aí, os traumas são enormes. São grandes. Como a senhora falou, vai ter traumas pro resto da vida. Vamos torcer, vamos orar, vamos rezar aqui, não. Mas a probabilidade é muito grande disso acontecer. Infelizmente, mais uma ligação. Seu José, de onde? Na Cidade Nova. Pois não, seu José, tô lhe ouvindo. Na Cidade Nova. Tô lhe ouvindo, bom dia. Bom dia. Eu vou comentar mais sobre esse caso, que é revoltante, porque a lei beneficia muito vagabundo, entendeu? A polícia prende, mas depois de um tempo, esses bandidos são soltos de novo. E esse caso aí é constrangedor pra essa menina, depois que ela se recuperar, né? O constrangimento na vida dela, o trauma que ela vai ter. E tudo isso aí é porque nossos representantes parlamentares não alteram a lei, entendeu? Fica beneficiando o bandido, fica beneficiando essas pessoas que só fazem o mal pra sociedade. Deveriam diminuir a prisão pra menor de idade, porque esses moleques hoje em dia não querem estudar, eles não querem trabalhar, não ajudam a pai, não ajudam a mãe. E eles ficam aí cometendo várias coisas erradas, entendeu? Então, por isso que nosso país está indo de mal a pior, é porque as leis não são alteradas, porque nosso país tinha tudo pra ser um país de primeiro mundo, mas os nossos parlamentares não ajudam em nada. Então, é revoltante isso aí que aconteceu, porque eu tenho uma filha e se esses caras fazem alguma coisa, esses caras iam estar mortos, porque pra isso é que tem que ter lei, porque senão a sociedade se revolta e faz a justiça com as próprias mãos. Exatamente, Sr. José, muito obrigado. O senhor falou aí, hoje de menor não pode trabalhar, porque é crime, é exploração. Eu trabalhei desde criança, pô. Hoje de menor não pode levar um ralho dos pais. Hoje de menor não pode levar um ralho dos pais. Não pode levar um tapinha. Não pode levar nenhum tipo de correção, seja que é denunciado. Tem os limites de você corrigir seu filho. Você não pode espancar, pô. Você não pode exagerar as cobranças. Mas tem que corrigir, sim. Se não corrigir, cresce dessa forma. Luiz, é revoltante, meu pastor. É revoltante. Todo mundo já sabe, aqui principalmente meus colegas de trabalho, e algumas pessoas que me conhecem também sabem que eu não gosto de tocar nesse assunto, porque é de indignação por completo. Esse senhor falou aí que se fosse filho dele, iria resolver da forma dele. Ou seja, iria fazer justiça com as próprias mãos. E não é pra mim. Eu posso fazer apologia aqui, como diz o meu diretor. Mas não é pra mim. É revoltante. É revoltante. Luiz, mais um caso, né, Luiz? Envolvendo o estupro de criança de menor. É revoltante, Valdir, pela forma como isso aconteceu. Quatro, gente. Quatro criminosos que fizeram isso com essa jovem de 14 anos. Eu quero ir lá pro Jorge Teixeira, porque tem telefonema de lá. Alô, bom dia. Oi. Bom dia. Oi, meu amigo. Você pode fazer sua denúncia? Posso? É que eu gostaria de comentar esse caso aí, cara. Às vezes a gente fica pensando, entendeu? Como é que o cara pode chegar a esse ponto, entendeu? Como o rapaz na galinha da ligação falou, se fosse uma filha minha, cara, eu ia resolver da pior forma, entendeu? Porque isso não pode acontecer, cara. Entendeu? E eu tenho uma filha de um ano, entendeu? Entendeu? Cara, eu não deixo a minha filha com ninguém, entendeu? E também outra coisa é que eles... Ah, cara, é que eu tô revoltado, entendeu? Revoltado, revoltado, revoltado. Isso aí não... Como é que se diz assim? Esse bando de vagabal júnior aí. Bando de vagabal júnior, entendeu? Eles devem, como é que se diz... O pessoal lá na cadeia devia fazer um carinho deles, viu? Pra eles aprenderem. Pra eles aprenderem o que é, o que é mesmo, entendeu? Pô, se eles querem, vão lá na... Como é que se diz, na Lobo Tomada lá, rapaz. Paga 30, 40 reais pra uma pessoa daquela lá e faça isso. Mas não faça isso com uma criança, cara. Isso não procede, irmão. Isso não procede. Isso é uma revolta pra qualquer pessoa. Tá ok, então, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Um abraço pro Jorge Teixeira. Gente, meu amigo, se você quer praticar aí seus atos sexuais... Compre uma boneca inflável, meu amigo. Pega o tijolo, coloca lá dentro do tijolo. Mas não faz uma coisa dessa. Porque nenhuma mulher... Nenhuma menina de 14 anos e muito menos uma mulher. Nenhuma mulher merece ser tratada dessa forma. Nenhuma mulher. Entendeu, camarada? Quer fazer tuas coisas? Essas tuas leiseiras? Entendeu? Faz com outro tipo de coisa. Pega um tijolo. Pega uma boneca inflável. Pega um cinto de pelúcia. Sei lá, mano. Já que tu é maníaco. Mas não faz isso com uma pessoa. Não faz isso com gente. Porque, gente, você não é. Você não é igual ao ser humano que sofreu isso. Você não é igual a mim e muito menos igual a Valdir. A Valdir. Você é um monstro. Vocês são um monstro. Vocês são monstros. É isso que vocês são. Quero mudar de assunto. Quero mais falar sobre isso não, minha diretora. Vamos, 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 vamos. Vamos que tem outro tipo de coisa aqui no programa. Muita informação. Na manhã de hoje, o corpo foi encontrado esquartejado, enrolado em um lençol, minha gente. Lá no Tancredo Neves, a vítima era do sexo masculino e sem identificação. A repórter Meisha Piamma, mãe de multidões, foi até o local. Coloca lá na mira. Luiz Valdir, esse corpo foi encontrado por volta de 5h30 da manhã aqui na Rua Feras d'Água, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. O morador passava aqui no local quando avistou esse grande volume como se fosse um saco. Ele desconfiou que poderia ser um corpo e ligou para o 190. Os policiais da 14ª Cicum rapidamente chegaram aqui na rua e realmente constataram que seria, sim, um corpo esquartejado que estava enrolado em um lençol como se fosse um saco. Eles acionaram a perícia técnica e o Instituto Médico Legal que também vieram aqui para a Rua Feras d'Água. E era do sexo masculino. O homem tinha a cor morena e aparentava ter entre 20 a 25 anos. Para a polícia, esse crime pode estar relacionado a uma briga entre facções criminosas, já que outros corpos foram encontrados da mesma forma aqui na capital. Nós conversamos com o delegado Guilherme Antoniazzi, que falou mais sobre esse caso. Provavelmente deve ter sido algum acerto de contas de facções. Aí a gente está começando as investigações sobre o caso. Provavelmente foi agora de manhã, né? Agora, foi deixado de manhã aqui, provavelmente. Agora o caso vai ter sido de madrugada. Não faz muito tempo assim, não. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para tentar identificar essa vítima. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso para tentar chegar à autoria do crime. Obrigado, meio chapeão. Precisa não. Precisa não. Perca tempo não, doutor Paulo Martins. Perca tempo não. Sabe por quê, minha gente? Porque no corpo estava grudado ali um bilhete que dizia que ele era Jack. Morri porque sou Jack. Você que está em casa, que não sabe o que significa isso, ele era estuprador. Na linguagem deles, isso é a gente que é estuprador, que comete estupro, que abusa sexualmente. Então, estou informando aí para vocês dois menores de idade que praticaram o mesmo crime com a jovem de 14 anos, se entregue, se cuide. Porque amanhã, amanhã você pode amanhecer aqui. E não vai ser inteiro, não. Vai ser esquartejado. Veja a sua corda que está na mão do perito. Volta lá para a minha imagem. O camarada estava amarrado, né? Todo ticado, como diz o feirante que trata peixe. Todo ticadinho. Entendeu? É isso que acontece com gente. Com gente não, com animal, como vocês que cometeram esse estupro com essa jovem de 14 anos. Se eu fosse vocês, eu me entregava. Que ainda há uma saída se vocês forem para a DA, e que é o que vai acontecer. Porque se vocês forem para o presídio, vocês vão entrar, ó. De mão dada, vão ser noivinha. Tá ligado? Vai ser noivinha. É isso que vai acontecer com vocês. Olha só, antes de passar para o Waldir aqui, eu quero mandar um abraço para o povo do Santa Itelvina. Sr. Renato, Gabriel, Dona Jane. Todo mundo está ligado no programa da Namira. A Amanda também está pelo Facebook. Quem mais, minha diretora? Messi Rodrigues, do Colônia Antônio Aleixo. Um abraço para o Colônia Antônio Aleixo. Uma ligação? Nós temos uma ligação para falar ainda sobre esse caso. Gente, esse caso aqui vai durar aqui no programa. Porque todo mundo, todo mundo se sente aí mal com essa situação. É estupro. É estupro. Para você que está chegando agora na Namira, eu vou atualizar você. Nós mostramos uma primeira matéria de uma jovem de 14 anos que teve seu útero dilacerado. Ela foi estuprada por quatro marginais. E agora a gente está mostrando o resultado das pessoas que são envolvidas com esse tipo de crime. Esse camarada aqui, amanheceu esquartejado lá no Pantreio do Neves. Sabe o que aconteceu? Ele era estuprador. E aí mataram ele. Alô, Luiz Eduardo. Bom dia, meu amigo. Que situação é essa, hein? Bom dia. A situação aí, né? Que é complexa aqui no nosso Amazonas, tanto no nosso Brasil inteiro. E um exemplo que nós estamos vendo aí de esquartejamento, onde a polícia não deve realmente perder seu tempo e investigar, mas sim tratar da segurança dos cidadãos de bem desse país e dessa cidade. Eu queria falar também sobre o caso anterior, onde os dois foram presos e não mostraram o rosto dos safados. Desculpa a expressão. O certo era mostrar a cara deles para a população ver, porque quando eles foram fazer a sacanagem com a criança, eles não tiveram medo nem vergonha. Usaram a desculpa da droga e tudo mais que estavam drogados. Isso, para mim, não existe. O cara estava na sua consciência, eu tenho plena certeza. Eu morei nas Filipinas e lá existe a pior cadeia do mundo. E aqui no Brasil não deveria ser diferente. Como os políticos são os primeiros a roubar, eles são os primeiros a defender a lei que não vai atingi-los. Eu acho que deveriam trabalhar mais nas leis brasileiras para menor ter o mesmo direito de um cidadão adulto que comete um crime desse e fosse para o banco dos réus e fossem condenados. Porque nós pagamos nossos impostos para termos direitos de exigir. Aonde não temos voz ativa, para exigirmos um direito. Crianças, adolescentes são abusados todos os dias nesse país, nessa cidade e são ocultas porque a lei não abrange a elas corretamente. E eu tenho certeza, amigo, que o advogado que vai defender esses dois marginais vai cobrar um preço alto, mas só que a integridade da criança que foi dilacerada jamais será reconstruída, porque esses monstros destruíram. Muito obrigado aí, Luiz Eduardo. Gente, isso daí é um depoimento de quem está sentindo o que a família está sentindo nesse caso. Você está entendendo? Você está entendendo? A gente nem abriu aqui para falar sobre a questão dos políticos. Nem abrimos aqui. Mas infelizmente não tem como. Tudo passa pela lei. E quem luta pela lei lá em cima são os nossos políticos. Mas eu não quero nem tratar sobre esse caso aí. Eu não quero entrar nesse detalhe porque senão vai dar muita palha aqui para queimar durante o programa. Mas, gente, infelizmente é necessário, realmente como o rapaz falou, Luiz Eduardo, é necessário iniciar a investigação não para descobrir o que ia acontecer com aquele rapaz. mas para tentar chegar à facção que cometeu isso, para que de uma vez por todas possa ser varrida essa criminalidade que está aqui no estado do Amazonas. Maldir, 10h45, é com você, amigo. Oi, nós temos uma ligação ao vivo. Temos um... Do Rio Piorangui. Pois não, bom dia. Bom dia. Pois não, meu amigo. Eu gostaria de falar sobre esse caso que não tem margem para isso não, o que eles fizeram. Não tem nada a ver porque, tipo, porra, a gente faz isso com uma menina de 14 anos, quatro homens, e não tem namorada, não tem porra nenhuma que vai fazer isso com uma criança dessa. Não tem margem, não. Não tem nem pena para isso. Muito obrigado, meu amigo. Mais uma vez, mais uma ligação de uma pessoa revoltante. Eu quero, eu quero o corpo, eu quero aquele corpo lá. Quero o corpo aqui na tela. Isso, deixa aí na tela. Tá na tela? Agora eu quero uma música de carnaval. Vocês vão ver a pior cena na frente de vocês. Coloca a música de carnaval. É isso que eu quero. Vagabundo assim, deitado. Falo todos os dias. É isso que a população está me ligando e falando. Que quer vagabundo pagando por isso. É dessa forma, senhora. Não se suprou? Não era de gangue? Não era de facções? Não era de facção? Então pronto. Pagou. É desse jeito. Ah, Godinho, tu não tem coração? Eu tenho. Eu tenho coração. Até derretido. Coração até derretido. Agora, esse marginal aqui, vai se tirar o coração dele antes mesmo de matarem. Porque ele não tinha. Ele não tinha coração. Eu sei que agora está tudo separado lá de partes dele. Ah, tu não te comove, Godinho? Eu vou me comover? Queres vermos que eu me comovo com isso aí? Não. Não vou, não. Não vou, não. Tá bom? Agora, para mim não dar muita corda, não receber muitos processos, eu vou passar a mudar de assunto, tá? Vamos lá agora. E no final da tarde de domingo, um jovem de 20 anos foi executado com 11 tiros. No Japinho. A vítima caminhava na rua quando foi surpreendido por um homem e um carro. O que vai contar essa história para a gente é a mecha que ama. Coloca aqui na tela. Luiz Valdir, esse crime foi por volta de 5 horas da tarde aqui na rua José Prestes, no bairro do Japinho, zona sul de Manaus. A vítima foi identificada como Paulo José Marques, de 20 anos. Ele caminhava tranquilamente aqui na rua quando ele foi surpreendido por um carro de modelo polo e cor preta. Um homem desceu encapuzado com uma pistola 380 e disparou vários tiros contra essa vítima que morreu aqui no local onde há bastante vestígios de sangue. Segundo informações de familiares, a vítima não possuía nenhuma passagem pela polícia e, segundo eles, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A perícia técnica esteve no local fazendo todos os procedimentos e identificaram que a vítima levou 11 tiros, oito deles na cabeça e três nas costas. 11 tiros desse atirador que em seguida fugiu sem ser identificado. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso para tentar chegar na autoria e na motivação. 11 tiros. Ninguém dá 11 tiros à toa. Mas eu também não estou leviando. Como a polícia não apurou nenhum envolvimento dele com o tráfico, como a polícia não tem uma vida dele pregressa aqui para a gente, não passou para a gente, então eu não posso falar que foi merecido. O que nós vamos aguardar é que a polícia investigue, seja apurado, encontre quem matou, aí sim nós vamos dar o nosso diagnóstico, vamos dar a nossa opinião. Então, dessa forma, Luiz, nós queremos deixar bem claro. É bandido? Está sim, deitadinho, sem se mover. E move aqui no chão. Dessa forma que nós gostamos. Mas se nós não temos certeza se é ou não vagabundo, então que a polícia faça o trabalho dela primeiro, aí sim, nós vamos dar a nossa opinião. Mas alguma coisa de errado tem, meu amigo. Porque assim, a bala está cara. A bala está cara. 130, 150, a cartela de 10 munições. O cara disparou mais de uma cartela aí. Mais de uma cartela. Então vamos investigar a polícia aí e vamos saber se realmente tem algum envolvimento com algo ilícito, né, Luiz? É isso mesmo, Oswaldir. Rapaz, Oswaldir sabe muito de bala, né? A única bala que eu sei é de Mangaratá. É que eu como, eu dou de vez em quando por causa da garganta, gente. Mas o homem conhece. Se ele está falando é porque é verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O camarada foi na casa da namorada. Foi lá e no caminho da casa da namorada os caras passaram. E de repente pegaram ele. Primeira coisa, já estavam esperando ele lá. Já estavam esperando ele lá. O pessoal viu que um carro ali estava circulando. Os camaradas já desceram e dispararam 11 tiros. 11 tiros. Gente, não foi um, não foi dois, não foi três. Não dá nem para contar, ó. Dez aqui e mais o do meu pé. Foram 11 tiros, gente. Ninguém dá 11 tiros de graça. Ainda mais que segundo o Valdir, né? Uma cartela que está saindo cento e não sei quanto aí. Que não está barato. E bandido aí não quer gastar tanto dinheiro assim para matar uma pessoa. Só sei dizer que o cara tinha muito ódio desse camarada aí. Agora a polícia vai investigar e saber o que realmente aconteceu. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é esse tipo, não é o primeiro tipo de crime que acontece no Japiim. Alô, segurança pública. Alô, polícia militar. Alô, rocam, força tática. Está na hora de passar a viatura lá por aquele local. O Japiim está perigoso. E não é de hoje. Na internet a gente cansa de ver vídeo de gente assaltando no Japiim. Alguma coisa tem que ser feita. 10h51, meu povo. Vamos para a próxima notícia. Tem uma ligação? Ô, minha diretora. Obrigado. Diretamente do Santo Teovir na ligação. Alô, muito bom dia, meu amigo. Você está na mira já, hein? Alô, você está na mira já, hein? Esse caso aí, mano, que ninguém leva 11 tiros à toa, né? Alguma coisa deve ter muito sério aí de estar levando 11 tiros, né? Porque o jeito que, como ele falou aí, a bala está caro mesmo? Boa peça não era. Entendeu? E a situação é assim que a segurança não está bom, porque muitos jogos estão afrontando muito, entendeu? Como esse outro caso atrás aí dos trupos aí. Isso aí não foi brincando. Saquei quatro anos com uma criança, bem dizer, né? Porque eu tenho três filhos. Eu sonhar que eu sou separado. Eu sonhar que um cara perdisse com a minha filha. Mano, eu não vou responder por mim, não. Entendeu? É isso mesmo, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Olha aí, o cara ainda está falando sobre o outro caso lá. Minha gente, eu estou falando para você, esse tipo de caso comove quem é pai de família. Comove quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é tio. Comove, gente. E outro assunto que vai comover você aí do outro lado, 10h52, é esse próximo aqui. Olha só, no sábado, a polícia militar resgatou quatro crianças abandonadas. Minha gente, estou dizendo para você, esse mundo está virado de cabeça para baixo, velho. Quatro crianças foram abandonadas pela mãe no porão de uma casa, no bairro do Petrópolis. É o segundo caso desse mesmo tipo registrado em Manaus. Sabe o quê? Em menos de uma semana. Márcio Azevedo, fala com a gente aqui na Mira. Era nesse porão que a polícia militar encontrou os quatro irmãos. Um local sujo, úmido e com forte odor de fezes. Foi esse homem, ex-cunhado da mãe das crianças, que denunciou o caso. Toda semana ela sai quinta e volta na terça. As crianças ficam abandonadas aqui, às vezes sem ninguém. Ou seja, acabaram de ver aqui, uma ajudando a outra. Pequenas mesmas aí, quatro, uma ajudando mais de dois, dando banho. Então as crianças ficam aqui abandonadas, não tinham o que comer hoje. Era nesse quarto que os quatro irmãos moravam. No período em que ficavam a sós, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Na geladeira, quase nada para comer. Apenas água. Eles têm entre dois e cinco anos. Infelizmente, nem todo mundo tem um comprometimento de ser mãe, de ser pai. Porque olha o estado físico e psicológico que essas crianças se encontram aqui, como vocês podem ver. Nós viemos aqui e fomos surpreendidos com essas crianças nessas condições. Mas, infelizmente... Na hora que os policiais se preparavam para deixar o local, a mãe apareceu. Ela foi presa. Eu falava na casa da Valdeira, que eles dois, os gêmeos, chegaram. Eu ia descer e não me enlou. Antes de levar o caso para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a BM levou os irmãos para o hospital. Um deles reclamou de feridas pelo corpo. Pelo amor de Deus, Manaus. Pelo amor de Deus, Amazonas. O que está acontecendo, meu povo, com essas mães? Pelo amor de Deus, olha o local que ela deixou as crianças. Gente, eram quatro crianças. Quatro crianças. Um, dois anos. Minha gente, minha gente, olha as condições que a mãe deixava os filhos. Não tem justificativa. Ah, porque a criança dá trabalho. Ah, porque a criança foge. Ah, porque a criança aquilo, aquilo. Não tem. Não tem justificativa, mãe. Isso não dá nem para chamar de mãe. Não quer cuidar, minha filha. Vai usar preservativo. Porque essa época de carnaval é quando mais todo mundo quer dar filho aí. Sai colocando coisa tudo quanto é lugar. Aí chega em outubro e novembro, pare o filhinho e não tem condições nem psicológicas. Porque essa mulher não tem nem condições psicológicas de cuidar de um filho. Meu povo, isso daqui não é invenção. Você que está em casa, olha só o local onde as crianças estavam. Pelo amor de Deus. E se o camarada lá, que é ex-cunhado, se eu não me engano, é isso, minha diretora? Ex-cunhado da mãe não tivesse visto ou não tivesse ouvido, porque eu tenho certeza que ele ouviu o grito das crianças. Se isso não acontece, ainda estariam lá. Ainda estariam lá. Sabe Deus quando que a mulher ia voltar? Sabe Deus quando? Quando que ela ia voltar? Polícia, tem que verificar se essa mulher não tem problemas psicológicos. Porque se ela não tiver problemas psicológicos, desceu o diabo dentro do corpo dela. Desceu o crão dentro do couro dela. E olha só, a gente tem informação também aqui, ó. Que tem uma mãe que pratica essa mesma situação lá no bairro do São Francisco. A gente tem denúncia. Então a senhora mude a sua postura, cuide dos seus filhos e não faça essa mesma coisa. Porque a partir do momento que a polícia bater lá, a senhora também vai presa. Valdir, eu não quero mais falar sobre esse caso, não. É contigo aí. Tem uma ligação? Nós temos uma ligação. Marcos do Parque 10. Bom dia, Marcos. Bom dia, querido. Estou lhe ouvindo. A respeito dessas crianças, o que acontece não só no nosso Estado, mas no nosso país, é a política pública que é imoral. Os nossos governantes, eles poderiam criar vergonha na cara e olhar mais para a periferia do nosso Estado. Eu conheço Manaus inteiro, eu conheço 62 municípios do Amazonas. Vocês não têm noção do que a nossa população passa. E na época da eleição, o político vai lá, compra o voto da pessoa por uma sacola de rancho, por uma receita. E aí acontecem essas coisas. O que falta é consciência política no nosso país. Gente, está na hora de nós mudarmos essa situação. É gente morrendo toda hora na cidade de Manaus. É estrufo. O meu carro anteontem foi assaltado. Eu estava na igreja, quando eu entro no meu carro, o vidro quebrado. Nós não temos segurança. O que está acontecendo com o nosso governador? O que está acontecendo com as autoridades do nosso Estado? Vocês que têm um poder de comunicação, vocês que têm a mídia na mão, tentem fazer alguma coisa, porque nós estamos desesperados. Minha casa é murada, 4 metros de muro de altura, cerca elétrica. Assim mesmo, as pessoas ainda têm que invadir minha casa. Onde é que nós vamos parar, amigo, nessa situação? É morte todo dia. Ninguém consegue mais ir para o restaurante e chegar até 10, 11 horas da noite na rua, porque nós estamos correndo risco de vida. Por favor, isso tem risco. Tem que acontecer alguma coisa. O nosso governador foi eleito, mas ninguém vê o homem na rua, ninguém vê a polícia. A polícia a gente vê nos bancos, a gente vê na frente das lojas, a gente vê dentro das loterias, tomando conta de loteria, mas a população ninguém vê. Estou lhe entendendo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei, o poder público tem sua parcela? Desculpa, tem. Mas eu quero destacar mais a mãe. Não temos como tirar a responsabilidade da mãe. Mas vamos ver. Agora, gente, eu tenho que ir para uma notícia que não é o nosso carro forte aqui. Nosso carro forte é a segurança pública. Mas eu quero chamar a atenção do TCE, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, para uma situação, porque são milhares de mensagens que chegam, o meu fez, denunciando o Manacapuru. O que acontece? No ano de 2017, o prefeito gastou mais de 2 milhões e 200 mil, sabe com o quê? Com uma guarda municipal. Guarda municipal que não existe na cidade. Que não existe. Pasme, senhores. Não existe. Mas ele declarou que gastou mais de 2 milhões e 200 mil. Então, peço investigação. Ok? Então, agora, peço que apure esses dados. Um homem suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa foi preso com drogas e armamento. Não é de armamento pesado, não. Armamento de grosso calibre. Tá bom? Então, entendam aí. Gabriela Morena, põe na mira. Adriel Amorim Ribeiro, de 20 anos, o DEL, estava em um carro na Avenida Torquato Tapajós. A polícia realizava a patrulha e identificou o carro suspeito. Ele responde por três homicídios e confessou outros três. Ele tentou sair do local, mas foi interceptado. E isso fez com que ele fosse preso. E logo em seguida, entregasse essas armas, essa grande quantidade de droga. 48 poções de maconha, munições, um revólver, uma pistola e um fuzil, além de coletes balísticos, foram apreendidos com Adriel. Segundo a polícia, ele é responsável pela boca de fumo do bairro da Paz. É suspeito também de ser pistoleiro de uma facção criminosa. Matador de um determinado grupo criminoso, se entregou para Rocão. Logicamente, se ele não se entregasse, ele ia ter consequências piores. E é um elemento que já responde a três homicídios e confessou já mais três. Adriel foi autuado em flagrante e fica à disposição da justiça. Coloca só a foto dele na tela pra mim. Quero a foto dele. Rapidinho. Rapidinho. Olha o carinho. Olha o carinho. Aproxima mais. Eu quero aquela outra. Olha o carinho que a Rocão fez com ele. Ordinário. Sabe tratar bem, né, esses meliantes. Olha aí. Muito carinho. Isso foi maquiagem. Sabia que eu uso maquiagem também aqui pra melhorar um pouquinho? Eu uso. Ei, Luiz. Um AK-47, meu parceiro. Sabe quem usava esse rifle aí? Quem? Aquele barbudinho lá do Oriente. Como é que é o nome? Barbudinho. Que me mataram já. Osama Binada. A Marcia ouviu. A Marcia captou a mensagem. Osama Binada. O cara não era fraco, não. O cara é forte. Um AK-47, pistola 38 e não podia deixar de faltar a droga, né, Luiz? Infelizmente. Isso mesmo, Waldir. Graças a Deus a polícia tirou esse camarada das ruas. Era pistoleiro de facção criminosa. Não vale a pena a gente dizer aqui o nome, não. Não vale a pena dizer aqui, não. Mas olha só, gente. Esse camarada aqui não era pouca merda, não, como diz o caboclo. Não era pouca merda, não. Olha só a munição de grosso calibre, como bem disse o Waldir, e as armas que esse camarada tá usando. É arma, gente. De guerra. Armamento de guerra pra você que não sabe. Isso é armamento de guerra. Os caras não tão pra brincar aqui em Manaus, não. Esse é o quarto poder tentando se instalar aqui em Manaus, mas não vai conseguir. E olha só, gente, quero mandar um abraço pra todos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Primeiro programa aqui da semana, segunda de carnaval, e a audiência bombando, Waldir. A audiência bombando aqui no programa Na Mira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo GCP na sua casa. Fique tranquilo, não faça nada de errado. Ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Um abraço, até fé. Olha, o Diogo, Luiz, o Diogo está nos assistindo pelo Facebook. Quer um abraço. Quer um abraço. Maria Santos, Micaele, a Micaele, só pedi um abraço teu, meu não. Quem mais? Oh, rapaz, que isso não. Só teu, só teu. Manacapuru. Todos um no Facebook. Manacapuru, um beijo de novo pra vocês. A Márcia, vamos lá pra Márcia? Vamos lá pra Márcia? Vamos lá pra Márcia, se Deus quiser. Podemos chamar Márcia? Chama ela, chama ela. Cadê ela? Vem combinando comigo? Não, ela vem com os traços brancos, olha. Vem combinando com vocês. Márcia, tu sabia que a Márcia não anda, Waldir? Não anda? Ela desfila, rapaz. Já percebi, Luiz. Tu não me viu brava? Nós temos esse privilégio de estar todos os dias aqui vendo ela desfilar, né? Obrigada, Waldir, mas você não me viu brava ainda, Luiz. Quando a pessoa tá brava, a pessoa não sai nem desfilando, nem andando, nem nada. Ela sai se jogando em cima da pessoa. Querida, bom trabalho. Um beijo. Um beijo pro programa. Um beijo pro programa. Um beijo pro programa.